Eu não adoro que aquilo eu estar fiz, ele é muito lesa E eu te dou deixar o que eu não vou desik Lulu Eu não idea so que eu ia fazer Eu sempre te dou dar para mim na hora de tudo É que eu não pedisseu eu não aceito é engraçado Eu sempre te vou desik Italy Eu só faz isso porque eu já me個人 Eu o �i muito ganho